Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Quero ler com você aqui hoje em Oseias no capítulo 14. Acompanha esta leitura comigo. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, expulsa toda iniquidade, recebe o bem e daremos como bezerro os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o orfo alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversidão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho e ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como líbano. Então Deus aqui usa Oseias para adverter, para dar uma advertência ao povo de Israel dos seus maus caminhos. Então Deus usa Oseias para chamar aquele povo à razão, para que eles venham ter união e comunhão com Deus. E aí ele diz, Converta-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Por causa dos vossos pecados tens caído. E talvez você que está me assistindo agora, você está sem forças, você está sem ânimo, sem saber o que fazer na caminhada com Deus. Você não encontra forças, você se sente anêmico na fé, não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem forças para buscar a Deus. Mas Deus, Ele disse, olha, lembra, vocês caíram nos vossos pecados. Quando nós, meu amigo, não temos forças para fazer alguma coisa dessas, lendo a Bíblia, orando, jejuando ou indo à igreja, é porque nós estamos em pecado. O pecado, Ele não nos deixa enxergarmos que estamos caídos. O pecado não nos deixa vermos que nós estamos afundados no lamarçal do pecado. E aí a gente fica sem força, mas achamos que tem força. Sansão, ele imaginava que tinha força, mas ele não tinha. E os inimigos o pegaram e furaram os dois olhos dele e o prenderam e o fizeram de escravo. Ele imaginava que tinha força e talvez você ache que tem, mas no fundo a sua alma está chorando e dizendo para você que você não tem mais. O Espírito Santo, Ele te incomoda em te dizer que você não tem mais essa força que você acha que tem. Então você precisa lembrar que você pecou, você precisa se converter a Deus desse seu erro, desse seu pecado. Aquele povo, eles tinham dentro de si que tudo o que eles faziam era pela força, conhecimento e inteligência deles. Que eles não precisavam de Deus para fazer o que eles faziam. Então eles acreditavam na força do seu cavalo, na força dos seus braços, no poder imbélico que eles tinham naquela época. Então eles achavam que não precisavam de Deus. E aí que eles estavam cometendo um grande erro, porque Deus está acima de todas as coisas. Esse era o pecado que o povo de Israel estava cometendo. Não colocando a confiança em Deus, no Criador e Autor e Consumador da vida. Então meu querido, você precisa pôr a sua confiança em Deus. De repente você não consegue ter as suas bênçãos alcançadas, porque você confia 100% em você. Você não deixa Deus te ajudar. Você não deixa o Senhor ajudar você nesta peleja, nesta luta. E você está tentando, tentando, e você está vendo que não há solução. Mas você não quer pedir ajuda. Peça ajuda para Deus. Humilha-te diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele vos exaltará. E Deus, Ele vai exaltar a sua vida. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, e Ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como líbano. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus nas nossas vidas, quando nós nos humilhamos diante de Deus, pedimos a Ele a ajuda, a força dEle para nos ajudar, meu amigo, é como um orvalho numa terra seca. Deus, Ele desce com ajuda, Deus, Ele permite todos os meios ser a favor da nossa pessoa. Deixa Deus ajudá-lo. Deixa Deus entrar na sua vida. E aí você vai ver o quão é mais fácil a sua vida. Você precisa permitir a entrada de Deus no seu coração. Você precisa deixar o pecado. Você sabe que você comete pecado. Você sabe aonde você está errando. Mas o seu orgulho é maior do que qualquer coisa. O que atrapalha o homem ser abençoado por Deus é o orgulho. O que atrapalha o ser humano ser mais feliz é o orgulho. Por causa do orgulho, o homem não pede perdão a Deus. Por causa do orgulho, o homem não reconcilia uns com os outros. Porque ele acha que ele está sempre certo. E que todos estão errados. E que as pessoas que tem que vir até você e pedir perdão, pedir desculpas a você. E aí esse orgulho te leva para o buraco. Esse orgulho, esse ódio, esse eu, esse espírito de grandeza te leva para o buraco. Porque isso cria uma barreira das pessoas aproximarem-se a você para te ajudar. Então meu amigo, saia do orgulho, quebra, destrua esse orgulho e olha para o céu e peça ajuda para Deus. Diga para Deus que você depende da ajuda dele. Meu amigo, em Isaías no capítulo 59 está escrito. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.